Música O que teria acontecido com o nosso movimento num desafio tão grande, sem a sua coragem? Não sabemos. E nem precisamos pensar, nem imaginar. Porque Deus é tão bom e nos ensina que devemos confiar em cada momento, pois Ele cuidou de tudo. E como cuidou, nos presenteou com a sua sabedoria. Você assumia um movimento em 2019, eleito em 2018, no dia do seu aniversário. Ganhava de presente essa missão. E recebia um movimento estruturado, que já caminhava muito bem. Não podemos nos esquecer dos antigos coordenadores. O Arcielo, que muito se dedicou, como Maru, como Francisco e todos os outros que até hoje foram importantes para essa caminhada. E você recebia um movimento estruturado, equilibrado e em sua trajetória recebeu uma pandemia. Algo nunca vivido na história do movimento. A quem recorrer? O que fazer? Momentos de angústia, incertezas, dúvidas. Mas o que podemos ter a certeza? Que Deus preparou e lapidou você para esse momento. Obrigado. Obrigado. Caro irmão Vladimir Covace, Chiquinho. Receba a nossa gratidão pelo seu testemunho, dedicação e comprometimento a frente do movimento de cursos de cristandade no Brasil, durante sua gestão como coordenador do GEM, CRIEM 2019-2021. Decolores, Viva a Vida, Valinhos, São Paulo, 8 de janeiro de 2022, equipe do GEM, GEP. Bom, boa tarde a todos, irmãos e irmãs, Decolores, Viva a Vida, Valinhos, São Paulo, 8 de janeiro de 2022, Após vivermos esta linda experiência na equipe de coordenação do GEM, reflito com três palavras. Obrigado, desculpa e confiança. Parece que a leitura de hoje, as leituras seguem bem esse sentimento. Obrigado a Deus pela missão e pela inspiração em todos os momentos. A graça de Deus foi sentida, compartilhada e foi nosso espelho neste período, como em toda a nossa vida. Agradeço a nossa mãe Maria e São Paulo Apóstolo, nosso Patrono Celestial, pela carinhosa intercessão. Agradeço aos irmãos e irmãs que integraram esta equipe do GEM, GEP. Não quero me alugiar, mas vocês foram um testemunho de dedicação, partilha e caminhagem. A distância não foi obstáculo para a amizade e o amor ao MCC. Quero agradecer, de forma especial, aos assessores eclesiásticos, o Padre José Roberto, o Padre Wagner, o Padre Valcir, o Padre Chico e o Padre Meraldo. Obrigado pela orientação segura, pelo diálogo e pela escuta e pelo discernimento do convívio. Verdadeiro testemunho deste modalidade. Aos coordenadores de GER, GEP, pelo apoio constante, pela vida da igreja que testemunharam em suas realidades. Reavivando o senso de pertença, unidade e serviço ao reino de Deus, pelo carinhoso do MCC. A Liane, me permitam agradecer, esta incansável esposa, orientadora, alguém que está sendo um juro. A Maristela disse na ENE, você brilha porque tem a luz dela por trás. Ah, essas mulheres, sempre com a sua percepção. Esta Liane, que muitos conheceram nas assembleias racionais, é assim. Ama o MCC e colocou este amor para vivenciarmos juntos este límite espelho. Quanto às desculpas, é por tudo que minhas limitações não permitiram realizar, construir ou retribuir ao carinho de Deus e ao carinho de cada um de vocês. Finalizo dizendo à nova coordenação, confiança. Que confie na graça. Não tem mais, o Espírito Santo está contigo. Ou o Evangelho de hoje. Não tenha as mesmas. Fostes, vós fostes escolhidos. Troca o Ministério da Coordenação. Mas, continuamos juntos na missão. O MCC, a Igreja, Jesus Cristo, precisa de todos nós, caminhando junto, rumo ao jubileu, onde todos somos juntos. De coloris, viva a terra, viva a terra, viva a terra. Então, bem, avalos. Quanto vai ser importante a sua caminhada junto com ele para essa nova gestão 22-24. Mineiro, gentil, acolhedor por natureza. E assume o nosso movimento em um ano único e especial. Jubileu de diamante. 60 anos do nosso amado movimento no Brasil. E é bíblico. O Levítico 25-12 é jubileu. E será santo a vocês. E escolhe essa casa onde tudo começou. Com muita humildade e sabedoria, já mostrando o respeito e a importância pela história. E aqui inicia sua trajetória. O jubileu pede que voltemos às fontes. Voltar às fontes para nos reabastecer do primeiro amor. Para nos entender do espírito que nos deu origem. Que nos colocou na estrada. Quais eram os sonhos dos jovens em Santiago de Compostela? Quais eram os sonhos dos que estiveram aqui nessa casa em 1962? Podemos imaginar? Uma única certeza temos. Que Deus cuidou e preparou o que era preciso para cada época. A coragem e a ousadia dos jovens que iniciaram. A determinação, o esforço aos que iniciaram aqui no Brasil. A todos os coordenadores até hoje. Que deixaram suas vidas, suas famílias, para que hoje pudéssemos estar aqui. E Deus preparou cada um para o momento que exigiu as virtudes necessárias de cada um. Podemos novamente lembrar o Garciela numa mudança de época e de mentalidade. Que entregou ao Chiquinho que precisou da tecnologia para coordenar. E você é presenteado com um jubileu de diamante. Diamante é um cristal. Uma pedra preciosa de alto valor. O diamante é o mais duro material de ocorrência natural que se conhece. Mas também é muito frágil. É uma das mais valiosas pedras. E que foi lapidada. E assim vemos o nosso movimento hoje. E como que Deus cuidou e lapidou você para esse momento. Você recebe um movimento que foi lapidado. Que é valioso para Deus. E que em suas mãos vai brilhar. Levando esse brilho a todos os ambientes. Temos a certeza que Deus está cuidando de cada coisa na sua vida. Na sua família. Para que você continue o sonho dos jovens de Santiago de Compostela. Dos que estiveram aqui nessa casa. Que através de você. Da sua sabedoria. Do seu amor. Da sua dedicação. Da sua coragem. Nós vamos continuar o mundo. Com um sonho de amor. E ambientes verdadeiramente evangelizados. Então conte com o nosso apoio. Com a nossa ajuda. Nosso agradecimento em nome do GENGA. Para que possamos estar ao seu lado. E que possamos verdadeiramente viver. Onde somos todos os irmãos. Nós preparamos para você também uma alcançinha. Ela é. Ela foi criada para você para esse momento. Como tudo no movimento é simples. Singelo porque o importante é o amor. É o que se demonstra através do testemunho. Eu vou explicar a ela. Eu estou curioso. É um porta-reprato. Imitam no coapo. De um carro. Porque você gosta muito. E você vai viajar muito. Pelo Brasil você gosta de viagens. Você vai parando. Só que ela tem amizade. E aqui foi criada uma arte. Especialmente para você. O símbolo do movimento de Corsírios. Com tudo que o Chiquinho, o Barceano. Todos os coordenadores te entregaram. Amor. Ternura, fraternidade, fé, esperança e união. Duas mãos seguram esse movimento. Uma mão está escrita Bahia. E outra está escrita Jesus Cristo. Como tudo na vida, assim não é diferente. Nós somos uma família, né? E por isso o sentimento de uma corda. A responsabilidade nos chama na obrigação de crescer, né? Como ser humano. Como gente, né? Que somos muito materialistas. E aqui a gente vê a grandeza da espiritualidade que existe com todos nós irmãos. Aqui nasceu o primeiro Corsírio, né? Aqui nasceu o primeiro Corsírio, né? Aqui para a vida. E eu sou sonhador. Já oventureiro também. Ando até de morte. Mas com Cristo junto. Porque reviver esse momento de 60 anos é muito emocionante. Não tinha lugar melhor no prazer do que a gente fazer. Ou o começo da caminhada. E o Chiquinho me faz uma transição tão segura. Porque eu preciso do meu sustento a trabalhar. O Chiquinho já pode entrar. Graças a Deus que eu preparo esse movimento. Tão fácil para me conduzir agora. Porque eu não tenho tempo para isso. Mas eu não estou tendo tempo. Então eu estou dividido com todo mundo. Então vocês vão ajudar. Não é só o Corinto, não. O Corinto é meu esteio, né? Eu falo pequeno, grande. E a sabedoria dele, a experiência, o testemunho dele. Evangeliza. Cada dia. Essas coisas espontâneas. A gente fica chorando. Então vamos falar uma coisa. Que é livre. Porque ele sai do coração sem nada no descendo. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Estamos no lar de São Joaquim. Larinho, não é? De Alcésio e Campinas. Planejando essa posse aqui, nessa ex-fazenda São Joaquim. Foi o crescido local onde se realizou o primeiro cultivo do Brasil. E por uma abençoada coincidência, esse ano, movimento completo. 60 anos de caminhão. Estamos muito honrados, Corinto e eu, por termos escolhido em assembleia, em eleição, para coordenar o movimento de cursivos, a nível nacional, nesse triângulo de 2022 e 2024. Vou tecer um breve relato aqui sobre o histórico da minha caminhada. Desde que eu vivenciei o meu primeiro cursivo, ou seja, aquele de número 101 realizado em setembro de 2021, lá na Mediocel, de Berrânia, nunca mais descei de participar dessa família de cursivos. Depois que recebi aquele alunos pragmático, que foi proclamado pela equipe do curso de 71, me encantei pelos ensinamentos de Cristo e pelo seu projeto de salvação. E após ter vivenciado aquela experiência de cursivos, dediquei-me a servir ao movimento até os dias de hoje. Atuei servindo como coordenador nos três níveis da sua estrutura organizacional. Jossesana, atuando por GED, por seis anos. No regional, atuando no GER, também por seis anos. E no nacional, como luto de apoio, no GEM, por oito anos. Eu lembro que lá em 2012, em Aracruz, no Estado do Espírito Santo, participamos do Jubilão de Ouro, celebrando os 50 anos do mundo. Naquela ocasião, foi eleito coordenador do GEM, João Barsela, o qual exerce, que é estatutaramente, o cargo de conselho. Oportunamente, reconheço que devo muito aos ex-coordenadores e ex-assessores eclesiásticos. Com os quais tenho a oportunidade e privilégio de conviver. Posso citar nominalmente os ex-coordenadores. Francisco Coutinho, Marun, Marun, Caciela, Padre Chico, o Chiquinho. E também os estimados ex-coordenadores. Padre Geraldo, Padre Chico e o atual Padre José Roberto Ferraro. Aos quais agradeço pelo legado, pelo testemunho e os ensinamentos a mim transmitidos. Sabemos que para viver e assumir verdadeiramente o carisma do MCC, o qual pode ser sintetizado assim, pela ação de fermentar de evangelhos e ambientes, a fim de que possa transformar as pessoas, exige que haja uma mudança de atitude, principalmente dentro de cada um de nós. É também imprescindível que o Cursilisa seja um evangelho vivo em todos os ambientes que ele frequentar. E que se mantenha vigilante sempre. Pois, como diz São Francisco de Assis, talvez sejamos um evangelho que muitos terão oportunidade de ler. E podemos também enlouquecer aquele iluminado ensinamento. Evangelismo e sênero. Precisava uso de palavras. 2022. Será um ano de grandes desafios. E o maior deles, todos nós sabemos. É o desafio e o desejo de reativar os cursos. Sabendo das implicações sanitárias impostas pela pandemia. Mas rezemos pela cura da Covid-19. Nesse ano, o Movimento de Cursilis de Cristandais comemora 73 anos de surgimento lá na ilha de Mallorca, nesse momento. E aqui em Valinhos, estamos abrindo as comemorações do ano jubilar de 60 anos. Pois foi aí que mesmo que aconteceu o primeiro cursinho do Brasil, naquela paradigmática Semana Santa de 1960. Enfim, conclamamos todas as diocesas a organizarem suas caravanas, para que em 10 de setembro, 10 de setembro, possamos nos reunir lá no santuário, Dia Nacional de Aparecida, para celebrarmos com muita fé as bem-aventuradas Romaria e Eutréjo Milagro do MCC. Decolou-se! Viva a vida! São Paulo Acosta! Com todos os caras de nós! A equipe hoje empossada para o triângulo 2022-2024 é a seguinte. O coordenador Adair José Batista, vice-coordenador Corinto Nascimento. Conselheiros, João Barciela, Vladimir Chiquinho. Secretaria, Roberto Leandro e Alexandre Pontes. Tesouraria, Maristela e Paulo Marcos Herê. Representante jovem, Daiana. Assessores eclesiásticos, Padre José Roberto Ferralho, Padre Wagner e Padre Flávio. Assessor eclesiástico emérico, Padre Gilberto Peral. Grupo de Apoio, Antônia Cátia, do GER Nordeste 2, Lisiane Maria, do GER Sul 1, Campinas, Luzileira Itacilva Oliveira Martins, do GER Oeste 2, Marcelo Moura, do GER Leste 1, Rio de Janeiro, e Vinícius Brandão Raposo, do GER Leste 2, Ina Gerais. De colores, de colores, é a primavera, florindo os caminhos. De colores, de colores, são todas as flores, são os passarinhos. Viva a vida!